Eu venho a agitar ela pra fazer desigual Eu venho a agitar ela pra fazer desigual Vamo começar Caruso Outro patamar, a DJ Claruso tá VH é do menor VH é do menor Vamo começar Caralho Hoje tu ta fudida Os cria te pegou E te levou pro percurso em saída Hoje tu tá fudida Hoje tu tá fudida Os cria te pegou e te levou pro percurso em saída 剪, tomando uma bucetinha DJ Brenner Oliveira Vai ficar de lado, joga de lado a calcinha Tomando a bucetinha Tomando a bucetinha Vai ficar de lado, joga de lado a calcinha Tomando a bucetinha Tomando a bucetinha Vai ficar de lado, joga de lado a calcinha Pedacinho por pedacinho Não fala pra ela, o bagulho é sério Levanta a mão mulher Que hoje quer fazer sex Levanta a mão mulher Que hoje quer fazer sex Levanta a mão mulher Que hoje quer fazer sex Toma seus colegas Pra brincar e mexer Toma seus colegas Não fala, não fala, não fala, não fala Não fala, não fala, não fala, não fala Não fala, não fala, não fala O chifre é só sentado, não pode ser Não fala, 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 não fala atlugando a amiga falando que eu sei que é fingido atlugando a vila falando que eu sei que é fingido e toma só escola ela não toma só escola ela pra brincar de pano a tia toma só escola ela pra brincar de pano a tia eu vou arrastar ela pra bar chart 101 eu vou arrastar ela pra chart 101 outro patamar o DJ caruso tá Pior que é do pedaço DJ 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 Igual DJ DJ Você não é um porra Você não é um porra Você não é um porra Você não é um porra